Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E hoje eu venho falar pra vocês do sorteio Ateliê Segal e Baruti Quem quer? Ah, eu quero, eu quero! Vamos sortear o perfume a escolher Ateliê Segal e Baruti, gente Eu tô aqui com alguns, né, que hoje eu compraria, hoje, hoje eu compraria Ou então escolheria se eu estivesse lá, né, se eu tivesse ganhado Mas, gente, é tão difícil de escolher Hoje, peguei lá, sim, sabe? Ah, vou pegar esse, vou pegar esse, mas não pensei muito Então tem aqui o Amor em Pote, amêndoas Nossa, coisa linda Tem vídeo dele no canal Tenho aqui o Cleópatra Esse perfume de deusa Maravilhoso Também tem vídeo Ai, gente, esse daqui, inclusive É aquele tipo de perfume que você passa Só na região que você Não é aquele que você faz ritual, não, viu? Você passa só ali E deu, e deu Assim só, ó, tá vendo? Só assim, tá? E pode fazer layering com ele também, tá bom? Gente, é perfume de rainha Deusa, sabe? Coisa linda Tá aqui E trouxe também O Ai Ai, gente Dambela Nui Tá aqui também Mas, gente, agora fiquei lá Beso de Lange ficou pra trás Lá que ficou pra trás Enfim São só umas dicas O que que tem que fazer, Cláudia Pra ganhar, né? Esse perfume A escolher Primeiro Tem que ser inscrito público No canal, né, gente? Tem que ser inscrito público Não sabe como que faz Pra ser inscrito público? O que que é ser inscrito público? Quando a gente abre uma conta No YouTube Ele já vai direto no privado Então você fica assim Você não mostra Os canais que você é inscrito Então você tem que ser inscrito público Pra mostrar Que você realmente é inscrito no canal Tá certo? Então eu vou saber que você é inscrito Eu já vou saber que você é inscrito Mas as outras pessoas não Por isso que tem que ser inscrito público Pra todo mundo saber Que eu não estou puxando sardinha pra um E nem pra outro Tá certo? Isso daí é uma coisa que não é pra mim É pra ninguém ter dúvida Da honestidade do sorteio Tá certo? Então primeiro Tem que ser inscrito público Segundo Quem é membro Ou membra E quem faz Tem uma colaboração também Do apoia-se Quem manda pics Mensalmente Vai ganhar Sempre tem Vantagens Sempre tem Geralmente eu coloco Cada membro Todas essas pessoas Que colaboram Diferenciadamente No canal Ganham dois Números Pra sorteio Dessa vez vai ganhar Três Três números Então só ganha Então só ganha quem é membro Membra do canal Através do clube de canais do YouTube Que é aqui Que tem essa plaquinha aqui embaixo Seja membro Ou quem faz parte do apoia-se Que também tem o link ali Ou quem manda depósito Tem umas coisas que o pessoal pediu ali Pra depósito de pics Pra depósito de encontrar poupança Então essas pessoas Vão ganhar três números Três números dessa vez Porém Quem já é inscrito Quem vai ficar inscrito a partir de hoje Inscrito assim Como membro Quem vai participar desse clube A partir de hoje Vai pro próximo sorteio Tá certo gente? Então é quem já é Quem já é Mas por algum motivo O cartão eletrônico cortou E volte Que vai valer Quem já é Volte Que tá valendo Tá bom? Só quem nunca foi E a partir de agora Que se interessou Quer ser Tá chegando agora Aí a partir deste vídeo Indo ao ar Vai fazer parte sim Vai concorrer Mas nos próximos Tá bom? Então tá bem claro né gente? Quem já é Vai concorrer Com três números Cada um Quem faz parte Do clube de membros E quem faz parte Do apoia-se Vai ganhar dobrado Então vai ganhar Três De um E três Pro outro Vai ganhar seis números Olha que maravilha E como vai ganhar Então as pessoas virão Neste Vídeo Aqui E vão escrever É o perfume Que gostaria De ganhar Entra lá no site Do ateliê Seguai Baruti Veja direitinho Qual que quer Qual que quer Sabe? E aí depois Escreva aqui Qual perfume Que se for o sorteado Ou a sorteada Qual vai escolher Tá bom? Ou então os três Que vai ficar na dúvida Eu fico muito na dúvida Gente Os três Mas assim Gente Um comentário Por conta Se você é daquelas pessoas Que tem várias contas Então Entre numa conta Faça seu comentário Entre na outra conta Faça seu comentário Agora Uma conta Só fazer vários comentários Não vai adiantar Porque eu vou cortar Tá bom? Tá certo? Vamos fazer a coisa honesta Pra todo mundo Se na sua casa Marido tem uma conta Filho tem outra Cachorrinho tem outra Todo mundo pode participar Desde que seja Um comentário Por conta Tá certo? Então escreve lá Ah Se eu for a pessoa sorteada Eu gostaria de ganhar Esse ou esse Ou esse Certo? Põe os três lá Que você gostaria Acha que seria do seu agrado Entre lá no site O link vai estar aqui embaixo E veja Tá bom? Veja qual que te interessa Vá vendo aí Tem uma playlist Do ateliê Se igual é barute Aqui Veja se não conheceu algum Se ficou na dúvida Dá uma olhadinha No vídeo Veja se aquele lá mesmo Realmente é esse Que você gosta É o estilo Que você tá procurando Né? E escreve E joga pro universo Boa sorte Pra todo mundo Tá certo? Vamos ter um prazo Pra... Deixa eu ver Hoje é quinta-feira É... Vamos fazer até... Não pensei em nada disso Gente Estou falando tudo agora Então hoje é quinta Vamos encerrar Vamos encerrar Eu vou mandar o número Pra vocês Eu fiz a vez passada Pra quem não sabe Mas tem que ser inscrito público Se no dia do sorteio Não... Você ganhar E não for inscrito público A gente faz um novo sorteio Teve gente que perdeu o perfume Por causa disso Tem que ser justo Pra todo mundo Tá? Então não se esqueça De ser inscrito público Tá bom? Então eu vou olhar lá Se for membro novo também Infelizmente Né? Vai ficar Pro próximo Tá bom? Se você pode até entrar agora Não tem problema Já fique se habilitando Pros próximos sorteios Teremos sorteios Muito... Muito... Muito lindos Opa! Mas esse agora É pra quem já é membro Tá bom? Veja se você membro Não tá aí Com cartão Que se saiu Aí sabe como é que é Essas coisas de tecnologia Também às vezes Dão pra trás Né? Então tá certo gente Tem que vir neste vídeo aqui Comentar Quais três você acha Né? Ficou Olha Eu acho que nesses três aqui Um desses três eu gostaria Se quiserem comprar Antecipadamente algum Viu lá no site Tá curioso Depois vai que é sorteado Já ganha outro Tem cupom de desconto No canal Que é Claudinha20 20% de desconto Tá? Então Vejam lá Passeia à vontade São coisas muito lindas Perfumes Maravilhosos Veganos Produtos naturais Gente São perfumes lindos Quem comprou gostou As pessoas viram os vídeos E são realmente maravilhosos Tá bom? Então se ficou alguma dúvida Escreve aí Tá bom? Se tiver dúvida Escreve Olha Eu tenho dúvida Escreve E o seu comentário Você Aí nesse caso Pode ter dois Tá? Ó Dúvida Tá aqui Né? Aí no outro comentário Você coloca Ah Eu gostaria Se eu for sorteado Eu gostaria De Desse Desse Mas não é obrigatório Depois lá Quando você ganhar Não precisa ser daqueles É mais assim Hoje Né? Hoje eu gostaria No momento Que eu estou comentando Né? Gostaria desse Mas depois pode mudar Sem problema nenhum Aí depois Vocês vão entrar em contato Com a Tísiva Né? Eu vou dar o contato Pra vocês Eu vou intermediar E vocês entrem em contato Com ela Tá bom? Ui Escrevam aí Se inscrevam publicamente Um abração Pra todo mundo Boa sorte Pra todo mundo Ah Eu não falei o dia Né? Ah Segunda-feira Segunda-feira Gente Segunda-feira Encerro Os comentários Na terça Eu faço Uma live Tá bom? É Porque daí Eu encerro os comentários Na segunda-feira À noite E até meia-noite Pode mandar Até meia-noite Na terça Eu mando Termino de mandar Os números Começo a mandar Antes Termino de mandar Os números Na terça E aí Na terça-noite Eu faço a live Se tiver alguma Modificação Eu aviso Não tem problema nenhum A hora direitinho Também Eu aviso aí Durante esses dias Tá? Então na terça-feira Alguém vai ser sorteado Ai que maravilha Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia Com a terça-igual E barute Muito gostoso Tchau